Fala o carequinha, vai fazer vídeo Eu vou te assassinar Sim, agora eu sou careca E eu vou mostrar as vantagens de ser careca Number one Existem muitos carecas bombados no cinema, tá me entendendo? Então a imagem careca é uma imagem intimidadora, tá ligado? As pessoas sem ter medo, cara Eu vou esbarrar com alguém na rua E olhar com ela com cara de careca brava Ela já vai sair correndo, já, mané Number two Não precisa gastar dinheiro com shampoo Passa o sabonete na careca e tá tudo certo, porra Number three Você não sente calor na cabeça, mané Bate um ventinho de pura alegria, velho É só felicidade Ah, mas e no frio? Você coloca uma toquinha e fica bonitão Number quatro As mulheres adoram Mas gostei do Justin Bieber, olha, ele é todo cabeludinho E as mulheres adoram ele Galera, como vocês podem ver, desenharam ele careca Nos dois desenhos que fizeram Agora você se pergunta por quê? É porque elas sabem que ele seria muito mais gostoso se ele fosse careca, entendeu? E ele até raspou o cabelo pra agradar, mano E foi nessa época que ele arrumou a esposa dele, mano Olha que coisa mais linda Número cinco Você não precisa se preocupar com a calvície Porque você já é careca Número seis Você nunca vai ter piolhos Só se um deles resolver passear no deserto, né, meu? Número sete Se você tomar chuva, é só passar uma toalhinha na cabeça que já era Não vai precisar torcer Secar Arrumar Aí sai na rua e pega chuva de novo Número oito Existem perucas Então se algum dia você sentir falta do cabelo Colocou a peruca e voltou a ser cabeludo Número nove Você não gasta din-din no cabeleireiro Porque você não tem cabelo Número dez Os homens adoram Se um homem não quiser ficar com você porque você é careca Não é porque ele não gostou de você É porque ele tá bancando difícil Mulheres carecas são tops É isso aí, galera Em menos de dois minutos Eu provei que ser careca vale a pena E eu nem precisei ser careca pra isso